Fala galera, hoje eu tô aqui no CSGO pra dar uma analisada nos inventários aí dos pro-players da NIP. Tem umas skins mais insanas, eu acredito que esse aqui é o time que tá com as skins mais loucas do Major 2021. Eu vou deixar o Device, que é o principal player, pro final. Vou começar aí pelo inventário do Rest. Louco aqui na primeira página, já vi uma paradinha que me chamou a atenção. Ele tá com uma M9 Blue Jam no inventário dele. Geralmente essas skins são emprestadas aí por fãs, eu não sei se essa foi ou não. Mas o Rest tá com uma skin também que eu gosto demais, demais, demais. Que é a super famosa Headline com 4 IV powers holográficos. Essa aqui que é a Minimal Air Status Track e tem um float insano 0.10. É uma das melhores Headlines com 4 IV powers do mundo. Ainda aqui tem uma Slim Shot pra combinar aí com a Headline. Uma Karambit Ruby, que tá com um float baixo aí de 0.01. Glock Fade, padrão né mano. Skinzinha mais top aí pra Glock. Eu não entendi aqui porque que tem uma Dragon Lore com um adesivo da nave. Não sei se tá rodando algum complô aqui. Que isso galera, por que que não tá com o adesivo da NIP aqui nesse scope dessa Dragon Lore? Quem que viu isso aqui pra ele? Tá sendo muito importante a M4-1S nesse campeonato né. Então o Rest tem aqui essa Knight que ele pode usar. Tem a M4-1S Prince Strength que ele tá usando na real que é com 4 NIP né. Ficou muito top. Na página 2 inventário dele tem uma Alp Massa. Essa grafite aqui com 3 Titans. Ele tem mais algumas páginas, porém o que realmente importava eu mostrei pra vocês. Além disso tudo também tem uma Skeleton. Mas como ele tá com uma Karambit Ruby e uma M9 Blue Gen, eu acho que ele não vai usar essa faca. Tem também a Alp The Prince que eu não tinha visto. E ele tem também uma USP Cyrox Rank 1 mano. Top 1 do mundo. Olha o float, que bizarro. Sendo esse aqui o kit dele em game ó. Essa faca M9 Blue Gen, muito bacana. E a Headline Zona mano. Essa Headline é sensacional velho. Top. Passando pro próximo player que é o Rampus. Ele tá com uma The Prince com float 0.59. Ou seja, Black Scope com adesivo no scope. Esse player aqui tá com várias M4S. Ele escolhe aquele que quiser jogar. Eu não prestei atenção exatamente qual que ele tá usando. Mas essa Icarus Fel aqui é uma boa, tá bem bonita. Ele tá com um kitzinho aqui ó. Butterfly, Safira e Ruby. Muito top mano. Essas duas facas aí eu gosto demais. O resto do inventário dele tá cheio de stickers e algumas skins que ele foi deropando ao longo do tempo. Mas tem duas skins legais também. Que é a Karabesca Dourada com o Nip Dourado aqui na madeira. Ficou muito massa. E também está no inventário dele aqui. Provavelmente emprestado por um fã. Essa casa imove com 3 Nips. Também tem um Hellraiser aqui na parte da madeira. Eu acho que o kitzinho deve ser essa luva com AK. Que ficou bem massa com o adesivo da Nip Gold ali mano. Gostei bastante desse craft. Mas se ele optar por usar essa AK também fica muito top mano. Com os 3 Nips ali. Bem legal. Agora no inventário do Plops. Que indo direto ao ponto aqui. Dragon Lore padrão. Skin top. Huntsman Ruby. Aqui é bonita. Ele tá com um kitzinho aqui de luvas Omega. E Karambit Lore que eu vou mostrar dentro do jogo. Fica bem legal. A M4S dele tá muito top. Eu gosto muito de adesivos de Cato 2015. Fica muito bonito. E essa daqui tá com 4 nave. Não entendi. Mas tudo bem. Pra cá ele tem algumas escolhas. Tem essa Legend of Anubis com 4 Nips. Tem essa Fire Serpent. Que eu acredito que é dele. E tem essa Vulca aqui também. Que ficou um craft bem bonitinho. Ele tem também uma Hounder. Na inventária dele aqui mano. Bacana. Apesar de que ele não tá usando nesse Major. E esse kitzinho aqui da Karambit Lore. Com a luva. Fica muito massa mano. Queria mostrar em game. Que eu acho que combina bastante. Passando agora. Na inventária do LNZ. Começamos aqui já com algumas escolhas pra M4S. Tem essa Blue Phosphor. Ele tá com essa Hyper Beast. Também com os adesivos aí da Nip. E a mais insana aqui do inventário dele. Que na verdade eu vi ele usando em game. Que é essa Cyrex. Com 4 adesivos. Sendo 3 K todo 2014. Aí ele tá com essa gazon aqui. Com o pente azul mano. Essa bludinha é muito bonita. Com o pente todo azul. Tem 4 páginas do inventário dele aqui. Com skins podres e adesivos. Até achei uma Alp e Fade aqui perdida. E aí ele tá com umas uvas legais ó. Pandora. Ômega. E Vice. A Vice sendo a mais top na minha opinião. Onde ele tá combando aí com a Butterfly Ruby. E pra finalizar. Vou mostrar um pouquinho do inventário do Device. Tem um vídeo aí específico sobre o inventário dele no canal. Na página 2 em diante não tem nada tá. As skins que eu quero mostrar. São essas daqui emprestadas por fãs e tals. E claro que aqui vai predominar Alps né. Então tem duas Black Scopes. Uma é a The Prince com um Nip no Scope. Black Scope. E ele tá também com uma Desert Hydra. Quase Black Scope. Não chega a ser. Mas tá bacaninha. Pelo menos aqui tá bem modificado. Aí tem uma Dragon Lore com Titan. Tem uma Desert Hydra com o Nip Olo. E tem uma Containment Breach com o Nip Foyle. É legal mostrar que ele tá com o kit aí de Butterfly Safira e Butterfly Emerald. Alguém também emprestou essa camaluca que ele tava utilizando mano. Tá muito estranha com um nave raspado aqui. E a última skin que chegou aqui no inventário dele é essa M9 Crimson Web. Com uma teia centralizada no Playside. Muito top. Luva o pessoal emprestou de monte aí pro device. Tem a Red Maze que combina com a faca verde. Pra faca verde também tem essa Finish Line. Se ele quiser usar alguma faca vermelha tem essa Quincy Kimono. Tem até uma Vice Factor New aqui. Que eu não sei se ele vai usar. Tem essa Pandora também. E acaba aí também com uma luva fade. Muitas skins iradas nos inventários aí dos pro players da Nip. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like pra fortalecer esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um abraço e falou. Um abraço e falou.